É sempre na fase de menina-mulher que a gente desperta o interesse diferenciado pelo corpo, por conhecer a nós mesmos, por ser mais atrativa, por parar de pensar como uma menininha para começar a pensar como uma grande mulher. E a gente quer ser uma grande mulher, mesmo que a gente ainda não tenha idade suficiente para isso. Eu, com 14 anos de idade, não era muito popular na escola, mas eu era bonita, eu tinha um corpo bonito. Um dia a professora pediu para a gente fazer um trabalho que tinha que recolher alimentos, e lá fui eu. E eu fui de shortinho e de blusinha, e nessa mesma época entrou um garoto muito lindo na minha sala de aula. Eu já sabia que ele era galinha porque ele já tinha ficado com várias garotas da escola, e eu me mantive bem na minha. Mas ele era muito gato, e ele vir falar comigo era como se eu fosse boa, sabe? Porque ele não ficava com qualquer uma, ele ficava com as mais bonitas. Então, ele me escolher seria como se eu fosse uma dessas mais bonitas. E assim, nós começamos a conversar, virtualmente. A gente conversava, e a gente começou a ficar, e depois de mais ou menos uns três meses que nós estávamos ficando, ele me mandou um nude do corpo dele. E assim, aparecendo a cara dele, tudo, sabe? Automaticamente, isso gerou uma confiança dentro de mim. Porque se ele está sendo capaz de mandar uma foto dele com o rosto dele, eu poderia usar isso contra ele. Então, ele foi bem corajoso. E me encorajou a fazer a mesma coisa. Ele pediu a foto, e eu comecei a trocar vários nudes com ele. E assim, no começo, era só mostrando um pouco o arredondado dos meus seios, o volume do meu bumbum em cima da pia. Não eram fotos sensuais. Só que com o tempo, eu acabei me entregando um pouco mais, e fazendo fotos mais, mais ousadas. Aí, um grande dia, um grande e belo dia, um fake me mandou uma mensagem. E aí, esse fake, ele me mandou todas as minhas fotos. E falou pra mim que se eu não continuasse mandando essas fotos pra ele, ele iria espalhar as minhas fotos. É óbvio que eu gelei, eu fiquei com muito medo, e fui mandar mensagem para o meu crush, né? Que as fotos que eu tinha mandado pra ele, tinha vazado. E aí, ele pegou e falou que ele tinha mostrado essas fotos pro primo dele. Que talvez o primo dele tinha pego o celular dele, e tinha pego essas fotos, e que conversaria com o primo dele. E aí, o fake continuou me ameaçando e falava assim, se você não mandar foto até 5 horas da tarde, eu vou postar essa foto. E eu fiquei com muito medo. E no começo, o que eu fiz? Pra segurar a onda, quando deu 5 horas, eu mandei. Foi um semi-nude. E fiquei desesperada. E aí, ele começou a falar, você tem mais uma hora pra me mandar mais um nude. E eu mandei mensagem pro outro garoto, ele falou que ia tentar me ajudar, mas que ele não podia fazer nada. Eu fiquei desesperada, foi quando eu decidi contar pra minha mãe. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, isso, conheci o garoto e tal. Começou assim, assim, assado. Minha mãe ficou super chateada, meu pai também. Eles me deram uma bronca, mas no mesmo momento, eles me levaram a uma delegacia. Eles denunciaram, denunciei as suspeitas, as pessoas, automaticamente, como os dois eram menores de idade, os pais deles, que arcaram com a consequência, eles tiveram que pagar, né? Indenização, serviço comunitário, acho que sexta básica, por conta de crime cibernético, porque o que eles estavam fazendo comigo era crime cibernético, porque foi descoberto que o fake realmente era do primo dele, entendeu? Mas, automaticamente, eles, todos eles são da mesma família, então, eles tiveram que pagar em conjunto. E eu aprendi a ter mais cuidado, a ser mais cautelosa. Gente, hoje em dia, eu acredito ter outra cabeça, até com casamento, sabe? Se a pessoa quer me ver, quer ver meu corpo, então, que você já vive a cores. Tudo bem, tirar uma foto sensual, eu acredito que isso, não tem problema nenhum. Se essa foto vazasse, ela tem problema? Hoje eu analiso uma foto assim, eu tiro uma foto, se essa foto vazar, eu ficaria feliz ou eu ficaria triste? Não, não tem nada que poderia me prejudicar, então, ok, então eu mando. Não, isso aqui não é legal. Se vazar, vai te prejudicar, as pessoas vão fazer meme com você, vão brincar, vão rir da sua cara, podem te estorquir, então, eu não arrisco em mandar. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que tem na internet hoje. Foi um grande aprendizado pra mim. Oi, my kids! Ó, o vídeo de hoje fala sobre algo muito importante pra sempre ter essa alerta, principalmente pras adolescentes, pré-adolescentes que estão se tornando mulheres, né? Grandes mulheres maravilhosas, tem muita coisa pra explorar na vida. A gente se sente atraída, muito fácil, rápido, por uma pessoa, às vezes, mais velha ou até mesmo da mesma idade que você. Não pense que porque o rapaz tem a mesma idade que você, ele é mais inocente que uma pessoa mais velha, às vezes, ele é mais irresponsável até. Então, fica essa dica pra tomar bastante cuidado. E hoje em dia é crime, tá? Você pode processar essa pessoa, você pode entrar com danos morais, com vários outros tipos de códigos, é só você ter esse cuidado que você consegue se proteger, tá? Só não fica calado e aceita ser vítima desse tipo de pessoa, desse tipo de situação. Seja forte, corajosa. E se vocês já passaram por isso, manda sua história ou então deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.